Se os criar mandato vai ter que suar xereca Se é tropa mandar tu vai ter que suar xereca Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Dá palinha, dá, dá palinha, dá pepeca Dá palinha, dá, dá palinha, dá xereca O DJ que tá passando vai sarrando tudo Os menores que vai passando vai sarrando tudo Nossa tropa vai passando vai sarrando tudo Os cria que tá passando vai sarrando tudo Dá palinha, dá, dá palinha, dá Caralho, bicho ruim Dá palinha, dá pepeca, dá palinha, dá Dá palinha, dá xereca Ó Se os criar mandato vai ter que suar xereca Se a tropa mandar tu vai ter que suar xereca Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Dá palinha, dá, dá palinha, dá pepeca Dá palinha, dá, dá palinha da xereca O DJ que tá passando vai sarrando tudo O meu irmão que vai passando vai sarrando tudo Nossa tropa vai passando vai sarrando tudo Os cria que tá passando vai sarrando tudo Dá palinha, dá, dá palinha, dá Caralho, bicho ruim Dá palinha, dá pepeca, dá palinha, dá Dá palinha da xereca Ah